Música Música Parte del Triángulo y Shield, por supuesto Quienes encararán con su presencia Por acá las chicas y los jovenazos Todos los músicos, sean bienvenidos A Huehuete Nango Ahí los, el vecino de Que también se hace presente por acá Desde Tebón Tierra del Tostul Eso, lo diga Con estos ánimos del Café con Chile Bueno, dejamos entonces El tiempo de la banda Para que puedan lucirse y presentarse ahí Para toda la familia Huehuete Cabenga Tierra del Tostul Tierra del Tostul Fuerte los aplausos Para la banda musical Indy Eso, lo diga Tierra del Tostul 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 Eu também tenho a obra e dizem, ah, não sei muito, havia visto ali, estirado. Bom, a saúde especial, a obra cooperativa, com as jovens. Isso, pecado cooperativa, isso. Obrigado por formar parte importante deste desfile. Também se vê aí a Reina, um saludo especial para a Reina. Um saludo especial para a Reina. Um saludo especial para a Reina. Uma reina que vem da casa. Estrela especial para o curso de 1. Também se vê aqui. A CIDADE NO BRASIL Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos E o Míster aí, que vai se virar mais, uma grande surpresa de ver o que é o que é o Míster. O que é o que é o Míster? Vamos ver como vai o Míster. É, 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 uma baldezinha. É só o que é o que é o que é o Míster. Todas as chicas não pedimos que virem porque estão sentadas. Tranquilos, tranquilos. Todos os chicas por aqui formam parte importante da organização, de cada um dos detalhes que eles, obviamente, portaram aí. O conhecimento, a criatividade para formar esta organização aqui. E se viram por aqui outra banda, senhoras e senhores. Todos os filhos, se viram outra banda por aqui. LAS Águilas! Águilas Latin Bat. Um saludo aí para as chicas, as banderinas. Uma das mais pequenas, por suposto. A principal que vem por aqui encabezando. E todas as chicas por aí. O que vem? Um saludo aí? Um saludo aí! A 20,00? O que vem? A질? P organisca, laboratory vamos! Criatou, experimental. Um saludo aí! O que vemبل şu! Numero que vieram ou um trinco Yep. O que vem? A viven poner Rielom Mecassica pro sometime que vem em uma fase prínca antes. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal